Pois é, quando a Sony lá começou a colocar uns jogos muito bons na Plus, como veio o Final Fantasy VII Remake, por exemplo, eu achei que ela tinha dado uma engrenada na Plus, eu pensava assim, a partir de agora eu acho que ela vai investir na Plus com jogos muito bons para ganhar mais assinantes. Porém isso durou por um período e logo em seguida a qualidade dos jogos da Plus foram caindo, caindo e caindo, e agora pra mim chegou no maior fundo do poço de todos, que foi essa Plus aí. Talvez competindo nível a nível, eu acho que foram as duas piores, com aquela lá do Godfall, que foi dado uma demo de um jogo dentro da Plus. Bem, a Sony acho que achou que, pô, dar demo pra galera é sacanagem, não vamos mais fazer isso, vamos dar uma DLC. Pois é, agora você vai ter DLC e jogo repetido na Plus também, tá? Então vai repetir agora também, você vai pegar jogo repetido dentro da Plus. Então vamos comentar sobre essa vergonha da Plus aí, né, e que a Sony tá com um ego muito inflado. Mas parece que esses dias vão acabar. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e lembrando, se quiser concorrer ao Ordering, siga a gente nas lives lá, o primeiro link é aqui na descrição. Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado, vem comigo pro vídeo. Então, né, os jogos da Plus aí desse mês foram essas três maravilhas aí. No Playstation 4 teve o FC4 da EA, teve aí o Tiny Stina's Assault on Dragon Keep, que é um jogo ali, está na alone, do Borderlands. E também tivemos aí o Planet Coaster Console Edition, que é que se cria parques ali, montanha-russa e tal. Acho que esse aqui é o mais legalzinho dos três. Bem, começando com o FC4. O FC4 é um jogo bem esquecível pra galera. Ele tá disponível na EA Play também, então, tipo, se você quiser jogar é bem mais fácil, você não precisava de uma Plus e nada do tipo. Mas você assina a EA Play que você tem um monte de outros jogos lá que você poderia jogar. A EA Play não é tão caro também, tipo, acho que é R$19,00, mas é a EA Play. E você pode jogar de boa, né. O FC4, inclusive, ele é um jogo que os fãs reclamaram muito, porque ele é um jogo feito pra pegar a grana da galera, basicamente. Ele é uma reskin do terceiro jogo, né. É o mesmo jogo com umas reskinzinhas. Inclusive, ele tem uma das notas mais baixas da história do Metacritic, esse jogo aí, pelos usuários. É de 1.3, eu acho que tá na casa do 1 ali. Então, é um jogo, assim, aquele jogo da EA, que você sabe, né, padrão EA. Pega, lança o mesmo jogo todo ano, só muda ali um pouquinho dos gráficos pra falar que é outro jogo. No fim, é a mesma bagaça. Mas agora, vamos pro pior, né, que é o próprio Tarotina's Assault on Dragon Keep. Que é uma DLC estandalone do Borderlands. Primeiro, né, já tá dando uma DLC aqui pra galera, né, na Plus. Segundo, é que essa daqui é igual o Godfall. Igualzinho o Godfall. É um jogo que ele seria lançado gratuitamente, nos primeiros dias, por exemplo. Ele seria lançado gratuitamente. Porque ele foi lançado de graça na Epic. Então, na época lá, ele saiu de graça na Epic. Só que a Sony fez. Em vez de lançar de graça, vamos aproveitar a oportunidade e usar pra reciclar e tacar numa Plus. E foi isso que fizeram. Foi igualzinho o caso lá do Godfall, né. Que ele ficou de graça na Epic também. A mesma versão que saiu na Plus, que era paga. O que é esse Tarotina's aqui? Ele é uma DLC de Borderlands 2. Agora vai ter um Tarotina, acho que um Wonderland. Que vai ser um jogo focado nessa história. Então, ali, né, os desenvolvedores pegaram. A Gearbox pegou. E pegou essa DLC e transformou ela em uma DLC estandalone. Que é pra galera que for jogar aquele jogo se enturmar com a história. Você pode pegar e jogar isso aqui. E ele é bem baratinho, né. E, basicamente, eles tiraram uma DLC que tinha no Borderlands. Colocaram pra você pegar estandalone. Você pode jogar sem precisar comprar o Borderlands 2. Essa aqui é a DLC. Ela tem algumas coisinhas novas ali. Pra dar uma mudança. Não é só a DLC nua e crua. Tem uma mudancinha. Mas não deixa de ser uma DLC estandalone. De um jogo que já existiu. Já tinha DLC. E que também é repetida. Por quê? Porque essa DLC em questão. Ela está inclusa no Borderlands Handsome Collection. Que, se vocês não lembram. Ele foi dado de graça na Playjah. Junto com o Sonic. Ou seja, eles pegaram a DLC do Handsome Collection. Que já tinha. Essa DLC vem junto do Handsome Collection. Vem todas as DLCs de Borderlands 2. Então, uma DLC de um jogo que já foi dado na Plus. Eles pegaram e estão dando, entre aspas, de graça pra você na Plus. Então, conseguiram fazer uma coisa bem ruim no nível Godfell. No nível Godfell. Foi uma demo dada aí. E aqui uma DLC dada pra você jogar. E, basicamente, é isso. Então, você vai receber uma DLC. E uma DLC repetida. Porque ela já veio na Handsome Collection. Que foi dada aí. Numa das Plus antigas aí. Eu não lembro se foi em junho do ano passado. Algo assim. E, por último, eu tenho ali o Planet Coaster Console Edition. Que deve ser o mais legalzinho. Eu joguei muito o Holy Coaster Tycoon. Eu acho que é parecido. Eu nunca joguei esse. Mas esse parece legalzinho. Pra quem gosta de gerenciamento e tal. Esse é menos pior. Mas esse aqui é Playstation 5 só. Apenas Playstation 5. Então, tem Playstation 4. Esquece. O jogo mais legal. Esquece. O possível jogo mais legal. Esquece. Ah, mas a Games with Gold lá do Xbox. Também é uma porcaria. De fato é. Ela consegue ser muito pior que o da Sony. Só que, tipo. A Microsoft, ela não precisa tanto. Ansi escorar. No Games with Gold. Dela, né. Porque ela tem o Game Pass. Então, ela tem um serviço que compensa. Mesmo assim, eu acho. Eu tenho umas críticas do Games with Gold. Eu acho que poderia ser melhor. Mas, querendo ou não. A galera engole aquele Games with Gold. Porque a galera aceita. Porque tem o Game Pass. A Sony não. A Sony só tem a Plus. É o único serviço dela ali. Só tem a opção de assinar a Plus. E isso mostra, pra mim. Como essa aquisição da Activision Blizzard. Foi boa. E isso daí. Desinfla um pouco o ego da Sony. Porque esses jogos aqui. Que estão vindo pra cá. Eles já tinham sido planejados antigamente. Muito provavelmente. Antes do anúncio da compra aí. Da Activision. Então, né. Eles nem pensaram nisso. Ainda. Eles nem sabiam disso. Então, provavelmente. Esses jogos já foram escolhidos. Aí. No início do mês. Mas eu acho que eles já escolhem o jogo. E só revelam depois. Mas. Isso mostra o quão inflado tá o ego da Sony. E dá essas porcaria pra gente. Mas que a galera reclamou. Do Godfall. Ela ignorou. Foi lá. E deu uma DLC agora. Que é bem absurdo. E. Assim. É o torço. É o torço. Que realmente. Precisa ter os negócios. Pra mexer diretamente com ela. Sabe. Precisa ter um código exclusivo pro Xbox. No dia 1. Pra ela falar. Meu Deus. Eu vou ter que melhorar aqui. Tem que melhorar nisso. Eu tenho que dar um serviço melhor. Né. Não sei se esse Spartacus. Realmente vai ser um bom serviço. Como é que vai ser. Eu. Ainda não tenho uma fé muito absurda nele. Mas. A Sony precisa se mexer um pouco. Se ligar. Né. Tipo. Acender a lâmpada. Pô. Por que que eu vou dar essas porcaria aqui pra galera. Se eu já consegui dar tanto jogo bom ano passado. No começo do ano passado. Agora eu vou dar jogo de baixo custo. Né. Jogo que. Você pode conseguir assinando uma E-Play. Que já veio um monte de jogos. Por 19 reais. DLC. E o único joguinho legal. Pro Play 5. Que a base ainda não é gigante. Então. A Sony realmente precisa de um empurrão. Pra ela. Dar um ligue. Né. Dar uma ligada. Pensar e refletir nos seus atos. E vamos ver. Se mês que vem. Ela vai fazer isso. Né. Porque. Eu acredito que esses jogos já foram planejados aí. Antes. Da compra da Microsoft. Mas vamos ver agora com a compra. Se ela vai querer investir em Plus. Ou se ela realmente vai continuar cuspindo na cara dos jogadores. Entregando essas belas porcarias pra gente. Né. Que. Pô. A gente merecia coisa melhor. Velho. É um servicinho. Que a galera paga. Não é muito barato. Aqui no Brasil ainda não tá mais barato. Até ele tem poucos contos. E ela tá lá. Cagando e rindo. Né. Pra galera. Enfim. Essa aqui é a porcaria da Plus desse mês. Bem triste. Bem ruim mesmo. E é isso. Vamos cobrar. Né. Grande beijo. Grande abraço. Fico por aqui gente. Um beijo no popô. E fui. E fui.